Salve turma, salve! Diretamente de Teresina, opa, 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 não confundam, não estamos no Piauí. Estamos em Teresina com o sobrenome de Goiás. Região geográfica imediata de flores, também de Goiás. Aqui em Goiás, nós temos diversos municípios que têm o sobrenome de Goiás, para não confundir com outro município do país. Então aqui, Teresina não escapa dessa armadilha. Teresina, para não confundirem com a capital do Piauí, Teresina de Goiás, a simpática Câmara Municipal, o poder emana do povo. O Teresina de Goiás, se você tem telefone da Vivo, não recomendo, porque aqui não pega não, só oi. O tema hoje, pessoal, são bens públicos, não é isso? Afetação, desafetação. E primeiro, dar os parabéns aqui para a turma de, para a vereança de Teresina de Goiás, para os servidores também da Câmara, porque eles já utilizam na internet a extensão .leg, diferente de outros parlamentos que ainda estão atrelados a .gov, que é do executivo, Teresina de Goiás já é .leg. E eu trouxe aqui, achei uma, uma lei de Teresina, que eu vou disponibilizar aqui embaixo na descrição do vídeo, vou deixar o link. Lei 306 de 2018, autoriza o poder executivo municipal a doar área pública do município de Teresina de Goiás para o governo do estado de Goiás, que especifica e dá outras providências. Ou seja, terras que pertencem ao município, o poder executivo local, ou seja, o prefeito, não tem poder de doar, de vender, de trocar, permutar ou até entregar como pagamento de dívida, sem a autorização do legislativo. Então o projeto nasce lá no executivo, mas tem que ir obrigatoriamente para a Câmara de Vereadores e na Câmara é que nós teremos o debate, a deliberação e votação sobre esse projeto. No caso aqui, o projeto obteve êxito, porque se transformou em lei, então obviamente foi aprovado pelo parlamento local. A Câmara Municipal de Teresina de Goiás, no uso de suas atribuições legais, aprova e o prefeito sanciona a seguinte lei. Fica o chefe do poder executivo municipal autorizado a doar parte de área atualmente denominada tal, tal e tal, para o governo do estado de Goiás. Mas por que ele está doando para o estado de Goiás? O município doar para o estado. Por quê? Por quê? Por quê? A pergunta que não quer calar, pergunta de um milhão de dólares. Porque o estado vai construir uma unidade escolar. E aqui eu achei interessante que o texto diz o seguinte da lei. Para a construção de uma unidade escolar tipo século XXI. Olha que chiqueza, hein? Tipo século XXI. Vai entender o que é uma unidade escolar tipo século XXI. Eu não mencionei para os senhores, mas Teresina de Goiás fica aqui entre Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante. Ou seja, na região do Parque da Chapada dos Veadeiros. Eu nem sempre peço para vocês clicarem aí no botãozinho abaixo aí, esse do gostei. Mas hoje eu estou assim me sentindo um tanto quanto abandonado. E estou precisando de estímulo. Então, se você gostou desse vídeo, clica em gostei. Não vai doer nada. E você vai me deixar feliz para chuchu. E animado a continuar com esse projeto de filmar e conversar. Acabaram de passar duas araras ali, Canindé. Filmar os parlamentos municipais e trocar uma ideia sobre o porquê da existência do parlamento municipal. Para que nós temos vereadores? Quais são as funções da vereança? É isso aí. Se você não gostou do vídeo, comente aí. Não gostei por isso, por isso, por aquilo. Aquele amigo que fez o comentário aí que eu faço a filmagem de um Camaro Amarelo. Não é um Camaro Amarelo, pessoal. Isso aqui é um Jeep Suzuki Jimny. Agradeço. Quem quiser me doar um Camaro Amarelo, estou de coração aberto aqui para recebê-lo. Mas estamos num Jeep Jimny. É isso. Já estou enrolando vocês aqui. Um forte abraço de Teresina de Goiás. Até o próximo vídeo. Até mais.